O setor do comércio movimentou em 2011 mais de 2 trilhões de reais e empregou quase 10 milhões de pessoas. Os dados são da Pesquisa Anual do Comércio, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. De acordo com o estudo do IBGE, o comércio pagou 130 bilhões em salários e outras remunerações. O levantamento estima que o número de empresas que atuam no ramo passa de 1 milhão e meio. O varejo, que são as vendas diretas para o consumidor, concentra quase 80% das empresas comerciais, emprega mais de 70% dos trabalhadores do setor e paga mais de 60% dos salários. Os hipermercados e supermercados, o comércio de tecidos, roupas e calçados e as lojas de departamentos, móveis e eletrodomésticos pagaram o maior volume de salários. Nos hiper e supermercados, também está a maior média de pessoas ocupadas por empresa, 77 empregados.